O governo de São Paulo fez a divulgação da nova atualização do Plano São Paulo e Ribeirão Preto saiu da zona vermelha mais restritiva para a zona amarela, pulando inclusive a zona laranja. Quem traz mais informações para a gente é o repórter do Sistema Tático de Comunicação, Valmir Bononi. Boa noite, Valmir. Olá, amigos da Lider TV. Pois é, depois de dois meses na fase vermelha, a pior do Plano São Paulo, Ribeirão Preto avança dentro desse mapa de controle da pandemia de coronavírus no Estado. E o que foi surpreendente, já era esperado que Ribeirão fosse mudar de fase depois desses dois meses, mas o mais surpreendente é que Ribeirão teve um salto espetacular na pior fase para a fase amarela, pulando por cima da fase laranja, que era a fase sequente, que vinha depois da vermelha. Vale lembrar que um dos principais pontos de avaliação do Governo do Estado, dessa avaliação das regiões, é a ocupação dos leitos de UTI, a taxa de ocupação dos leitos de UTI. E vocês devem se lembrar que, na semana passada, a nossa grande preocupação aqui em Ribeirão Preto era justamente essa. Em alguns dias, a ocupação de leitos chegou a 100%. Nós ficamos, em alguns dias aqui, sem nenhuma vaga em leitos de UTI. E, de repente, houve um controle da situação nos últimos dias, essa taxa foi reduzida para pouco mais de 70%. Tivemos aí alguns leitos a mais em alguns hospitais, mas muita gente ainda se pergunta como o Ribeirão Preto conseguiu, assim, de uma hora para a outra, né, conseguiu chegar a essa situação mais amena, né, bem mais positiva, de sair de uma ocupação de 100%, ou mais de 100%, como chegou a acontecer, para pouco mais de 70%, o que permitiu esse avanço para a fase amarela do Plano São Paulo. E, com isso, até o dia 23 de agosto, tudo volta a funcionar aqui em Ribeirão Preto, é claro, com restrições, mas o comércio de rua, shopping, bares, restaurantes, academias, salões de beleza, enfim. A gente só espera é que haja responsabilidade, desta vez, que não se repitam aquelas aglomerações que nós vimos dois meses atrás, quando o Ribeirão Preto acabou caindo na fase vermelha. Só para lembrar, ontem nós fechamos o dia aqui em Ribeirão Preto, com mais de 15.400 casos confirmados de coronavírus, com 427 óbitos causados pela Covid-19. Ou seja, os números continuam subindo muito. Os números diários aqui em Ribeirão não pararam de subir em níveis assustadores. Então, fica aí, né, essa expectativa de que as pessoas tenham consciência. E eu deixo aqui o meu depoimento pessoal, de quem passou uma semana em isolamento total, por causa de uma suspeita de Covid-19. Foram dias tensos que só terminaram hoje, justamente hoje, com um resultado negativo, mas valeu, valeu a experiência de ter que ir para um hospital, ver de perto pessoas visivelmente debilitadas, por causa do Covid-19, chegando para serem atendidas com urgência. E pior que isso, de ver de perto famílias que acabaram de chegar, no hospital, eles receberam a notícia de que perderam um ente querido, pessoas que perderam um ente querido chorando na porta de um hospital. Isso pesa muito. Acho que muitas pessoas, talvez, que não imaginam, ou que não acreditam no perigo, no risco dessa pandemia, deveriam ver de perto situações como essa. Infelizmente, a partir de segunda-feira, já volto ao trabalho normal, e esperando, né, que tudo isso melhore, que tudo isso passe. É o desejo de cada um, que não só Ribeirão Preto, São Sebastião do Paraíso, mas que todo o país tenha um controle melhor dessa doença, um país que, infelizmente, já vamos para três meses quase sem um ministro da saúde. É um absurdo, né? Mas vários comentários também. Um abraço a todos, e até o próximo boletim, aqui de Ribeirão Preto. Um bom final de semana.